Aí já tá tudo arradado aí, ó. Lindo de você não movimentar as mãos e esse negócio aqui não vai acabar hoje, não. Você não pode dar o que aqui? Cadê? Pode dar um monte de... Um monte de limone aí, tá? Um monte de limone. Um monte de mole? Aí, ó. É, imagina só. Tá, a fazer aqui pode ir pro inferno. Pode vir aqui, ó. Eu vou ser duzentos reais pra me dar um ali. É um buraco. Um covarde. Passou um verão. Vocês tem que vim lá pra cá, sô. Porque o fundo dela tá pra lá, não é não? Tá bom pra fora aqui, ó. Vamos lá pra fora aí, pra fora aí. Tem que deixar ela adormecendo, moço. Não, você é morto. É, aí. O graúdo aí pra cá, meu pai. Sacaca, sacaca. Ou sacaca, ou saquica. Ou sacaca, ou saquica. É, aí. É, aí. Aqui, hein. É, aí. 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 É. É, aí. Não foi, foi ele que ainda tem aqui. Não botei um gato lá. Ó, rapaz, fogo mandou. Oxe. Eu tiro o buraco assim, bora. Tira o buraco assim, bora mesmo. Tira, tira, tira. Ué, por aí mesmo. Aqui, tu tá. Oxe. Oxe. Ficou embora, mas não pega o outro. Maravilhoso. A força d'água aí, ó. É igual baixo. É fraco, vamos ficar nervoso. É igual do jeito. É um peixe dentro do bolso, não foi o que era só fraco, hein? É um peixe dentro do bolso. Ah, não, fala sério, meu pai. Tá sendo louca aí, buraco. É uma pica pra ele. Pô, um peixe dentro do bolso. Tá sendo louca? Aqui, menina, se embaixo, enquanto mais pequeno, mais rola a edição. Esse grande só tem tamanho. Esse grande só tem um peixe dentro do bolso. É um peixe dentro do bolso. É um peixe dentro do bolso. Não tem mais. Tão mais. Tá focado, né? Vamos pegar um peixe dentro do bolso. Já. A CIDADE NO BRASIL